Esqueci o nome do governo, daquela parte do governo que trabalha nessa parte de ver as encostas, de ver aqueles lugares com perigo de vida para as pessoas, não sei se a doutora Lívia lembra. Mas pronto, existe no governo órgãos que são específicos para irem fazer a peritagem e ver se aquele imóvel é digno de ser morado. Existem situações que a pessoa é obrigada a sair, mas ela insiste em permanecer. E ali ela corre risco de vida, colocando em risco a família, enfim. É a segurança civil, muito bem, Bárbara nos ajudou aqui. A segurança civil vai lá e diz para aquela família, olha, saia com a maior urgência possível. Aqueles que querem pagar o preço para ver. Então quer dizer, a pessoa acaba muitas vezes sendo soterrada e levando a padecer toda a família. Por quê? Porque ela sabia que precisava de uma reforma, precisava de uma reconstrução ou até de se ausentar daquele lugar, mas ela não quis fazer. Sabes, Neto, nós estamos a ter aqui esta conversa e a falar de assuntos, digamos que externos, físicos. Agora, quando se trata da reconstrução do próprio eu, do interior da pessoa, tem muito que falar sobre isso. É muito sério esse trabalho. Mas é tão peculiar, é tão parecido, que tanto o fora quanto o dentro exige essa necessidade de se perceber essa necessidade de reconstrução. Por isso é que estamos a fazer estas comparações. Tem tudo a ver, está tudo ligado. Não é difícil da pessoa perceber que, de fato, ela precisa passar, mas é preciso ela estar atenta. Não é? Claro. E quando se trata cá dentro, nós sabemos que é muito mais delicado. É só a pessoa. Só a pessoa. E Deus, não é? Nós vamos falar sobre isso. Reconstruir-se é, de facto, a capacidade de lidar com coisas novas e também de se adaptar a novas realidades. Nós não podemos fugir desse parâmetro, digamos assim. E para entender o perfil de pessoas que têm dificuldades de lidar com o novo, está aqui a doutora Lívia, que tentou aqui ajudar a NET, porque são do Brasil. É isso que dá, a doutora está todo o tempo fora, não é? A NET não esquece as palavras. É verdade. Muito bem, doutora. Agora, aqui para nos falar no âmbito da psicologia, como é que, o que fazer para reconstruir-se emocionalmente após os traumas? Sobretudo, porque os traumas é algo que abala a pessoa, abala a estrutura. Como se reconstruir? É interessante, porque vocês trouxeram analogias, né? Achei ótimo essa do anel. De fato, faz você pensar mesmo que por onde começa, né? Porque o mundo interno não é fácil, assim, de se ver. É, de fato, algo que é muito interno, pessoal, interior. Então, é começar, primeiro, quem passou por uma situação difícil, adversa, algum estresse, trauma, situações dolorosas, luto, separação, que tudo isso pode gerar algo onde você tem uma dificuldade de se perceber, né? A sua auto-percepção, ela fica um pouco distorcida mesmo, né? Então, é importante começar a aceitar, né? Acho que foi algo que a Nete falou. É importante você aceitar que precisa de ajuda, né? Entender que existem situações, todo mundo passa por situações difíceis na vida, né? A vida tem, de fato, altos e baixos. Agora, a forma como a gente lida com isso, a forma como a gente processa, como a gente gerencia as emoções, é que faz a diferença, né? No nosso passo, nosso próximo passo, na nossa construção e reconstrução. Então, o primeiro passo é aceitar, o segundo é buscar ajuda, entender que tem coisas que precisam de um tempo, né? Assim, não é, não dá pra apertar um botão, não dá só pra levar o anel e botar a pedrinha, né? Assim... Não se reconstrói do dia pra noite. Não, não se reconstrói. Até porque, até então, falando, tratando-se de vida, se a pessoa tem 30 anos, ela construiu ao longo de 30 anos a vida que ela tem hoje. Então, pra ela reconstruir uma vida, ela não vai ser da noite pro dia, não vai ser de uma hora pra outra. Então, às vezes, a pessoa, ela espera que tudo se transforme e não passe de mágica. Sim, sim. E não é assim. Existem bagagens, existem situações que ela precisa resolver. Sim. E um dos grandes sintomas que as pessoas carregam é a culpa e a vergonha, né? Esses dois que estão lado a lado fazem com que as pessoas não cheguem lá, né? Não cheguem nem a buscar. É interessante que no meu consultório eu uso muito essa palavra construção, porque é uma relação ali também, né? Onde eu vou estar presente com a outra pessoa, onde a gente vai construir um vínculo, construir um processo, né? Tudo vai ser construído. Agora, de fato, o aceitar, o querer caminhar, né? Querer sair daquela dor, porque é outra coisa que você falou, né? De que eu achei interessante, às vezes tá tudo bem por fora, né? E muitas pessoas não entendem, né? Como assim, você tem casa, tem comida, enfim, tem tudo que uma pessoa precisa e tá mal, né? Então, é dentro mesmo, precisa cuidar. Doutora, por que é tão importante saber lidar com o novo e reconstruir-se em algumas situações que eu acredito que seja a maior dificuldade de muitas pessoas? É lidar com essa realidade de ter que recomeçar, reconstruir-se. É, então, toda pessoa tem uma história, né? E de acordo com a história da pessoa, isso vai ser mais fácil ou mais difícil, né? Por quê? Porque para o gerenciamento das emoções, a saúde mental, né? Ela tem uma trajetória que é desde antes do nascimento. E a gente sabe que quanto mais amparo, rede de apoio, afeto, cuidado, isso fortalece o nosso sistema de dentro, né? Falando do mundo interior. Então, quando a pessoa passa por determinadas situações diante do que ela viveu na sua história de vida, isso vai ser diferente para cada pessoa de acordo com o que foi construído ao longo da vida, falando da saúde mental. Então, quando pessoas passam por traumas, dependendo do nível, da intensidade, da quantidade, isso vai sim ser mais difícil de vencer, de recomeçar, do que outras pessoas que vivenciaram menos situações, que tiveram apoio, que tiveram a vida sempre muito organizada, né? Uma coisa que eu falo muito para todas as pessoas, principalmente para as crianças, é importante ter rotina, segurança e estabilidade, que são as bases do mundo interno, para que você consiga começar, né? Seguir. Então, quando uma pessoa tem dificuldade de recomeçar, quando uma pessoa passou por várias situações dolorosas na vida e apresenta essa dificuldade, a gente precisa olhar para a história, respeitar, cuidar e lidar com ela. Muito bem. Até porque esse processo de reconstrução não é, como já falámos aqui, nada fácil, não é de um dia para o outro, não é num estalar de dedos, requer entrega, a nossa entrega. Nós precisamos mesmo de assumir. Eu quero me reconstruir, eu preciso, é urgente. Porque, e às vezes é difícil ela conseguir perceber isso. Porquê? Porque os nossos olhos, fisicamente, eles estão apontados para o lado de fora. Nós só vemos o que é externo. Nós não temos olhos internos. Então, daí a maior dificuldade. Mas ela precisa de ficar com os olhos abertos e os ouvidos atentos para as queixas. Porque há queixas à volta dela, não é? Às vezes ela vê que o marido faz uma queixa, os filhos fazem uma queixa. Situações na família ou no trabalho. Há queixas à volta dela. E ela tem que ficar atenta, não para se menosprezar ou a sua autoestima ir lá embaixo. Mas ela precisa ficar atenta a essas queixas para pensar assim, Eu tenho que começar a dar passos em favor da minha reconstrução. Agora, doutora Lívia, quais os benefícios dessa reconstrução emocionalmente? Então, é uma pessoa que está com o mundo interno destruído, com muita dor, com dificuldade de passar por determinadas situações. Porque quem viveu um trauma ou viveu muitas situações adversas, de violência, de abuso, ela vai estendendo isso ao longo da vida. Então, ela precisa, enfim, alguém que, por exemplo, sei lá, sofreu um acidente de carro, pode chegar ao ponto de não entrar nunca mais num carro, entende? Então, se não for trabalhado, se não for tratado, dependendo da intensidade do que aconteceu, dependendo da história de vida da pessoa, dependendo daquilo que eu falei, né, do que foi construído ao longo da vida, não é todo mundo que sofre um acidente que vai deixar de andar de carro, mas, obviamente, tem pessoas que têm uma dificuldade maior de lidar com aquela situação por conta da sua história. Então, assim, reconstruir, né, seja lá o anel, seja o mundo interno, seja a casa, né, é sempre trazer uma nova energia, olhar aquilo com uma coisa, com uma qualidade, com um positivo. Então, melhor a autoestima, que é o primeiro ponto, a sua percepção fica mais nítida de quem é você, né, você consegue ter mais limite com você e com o outro, você consegue ter um autoconhecimento melhor de si, porque, de fato, vai saber o que é a sua história, quais são as questões da sua história, e acredito que vai conseguir ter melhores relações, lidar melhor consigo e com os outros, né? Muito bem. Doutora Lívia, nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa, e até uma próxima. Obrigada. Muito bem. Nós vamos, então, fazer só um pequeno intervalo e...